Osss! Meu nome é Jaime Sandor e hoje eu vou falar sobre a terceira parte da minha história no MMA. No último vídeo, eu falei sobre a derrota do Victor para o Anderson Silva em 2011. Depois disso, o Victor continuou morando nos Estados Unidos, então aquela nossa frequência de treinos acabou. Nós treinávamos, como eu falei, três vezes por semana, mas aquilo acabou, obviamente, porque eu voltei para o Brasil, eu e Vinicius morando no Brasil e ele nos Estados Unidos. A gente se falava regularmente, mas aquela frequência de treinos acabou. O Victor então fez uma luta contra o Akiama. Essa eu não participei em nada. Não treinei com ele nem uma vez para essa luta. Ele ganhou por nocaute. Depois, teve a luta com o Anthony Johnson. Essa a gente tem muito pouco quando ele veio ao Brasil, porque a luta foi aqui no Brasil. E aí eu fiquei estudando o Anthony Johnson, ele me pediu para fazer isso. E aí eu e Vinicius nos encontramos com ele na Grace Barra, ali na Olegaria Maciel, lendária academia de Jiu Jitsu, por quem eu sempre tive o maior respeito. E foi a primeira vez que eu fui lá. E aí eu fiquei imitando o Anthony Johnson, ele teve um chute de esquina. Eu e Vinicius nos encontramos com ele na Barra Grace, ali na Olegaria Maciel, lendária academia de Jiu Jitsu, por quem eu sempre tive o maior respeito e foi a primeira vez que eu fui lá. Eu fiquei bem, assim, feliz de estar entrando naquele templo do Jiu Jitsu, para treinar com o Vitor Galfora ali. E aí eu fiquei imitando o Anthony Johnson, ele teve um chute de esquerda muito bom no rosto. A gente se reuniu também numa academia que o Vitor estava montando, a Fort Fit. Ele fez uma academia na Barra da Tijuca, que já até fechou, mas ele fez essa academia na época, tinha uma infraestrutura muito boa. E a gente treinou lá também. E eu fiz o que eu fazia sempre, simulei o Anthony Johnson, a gente traçou umas estratégias, mas o treino de Karate nessa luta foi muito pouco. E ele venceu no chão nessa luta, com o bom Jiu Jitsu que ele tem. Então é uma finalização. Aí veio a luta contra o John Jones. Essa ele aceitou em cima da hora. Ele estava com uma costela trincada, ele trincou a costela nos treinos. Mas mesmo assim ele não quis cancelar a luta, porque era a chance dele lutar pelo cinturão, ele não quis cancelar. E ele foi encarar um dos lutadores mais perigosos de todos os tempos, para não dizer o mais perigoso de todos os tempos. Porque o John Jones é um de tudo. Ele é fisicamente superior, ele é mentalmente superior, muito inteligente. Para mim ele é mais inteligente que todos os outros. E técnico. Então como é que seria um lutador alto, forte, rápido, técnico, inteligente? Difícil, né? Praticamente impossível. Por isso que ele é praticamente imbatível. Mas o Victor encarou. O Victor é muito, muito corajoso, muito valente. As pessoas não tem ideia. Ele ama treinar e ama desafio. E aí ele foi lutar. Ele me chamou. Ele aceitou de última hora e me chamou. Falou, já, eu preciso de você. Só que eu não podia. Eu estava confinado com a seleção brasileira de caráter tradicional, no Paraná, para a gente disputar o campeonato mundial que ia ser realizado na Polônia. Então eu não pude ir. Fiquei arrasado. E vi, pela internet, a gente arrumou uma conexão lá na concentração. E eu vi a derrota dele. E vi que ele quase ganhou do John Jones. Olha, quantas vezes eu vi o Victor treinar aquela chave de braço, aquele Hermelock. Quantas vezes eu vi. Inúmeras vezes. Quando ele encaixou, eu falei, pegou. Pegou, vai ganhar. Mas ele não conseguiu. E depois eu perguntei para ele. Eu falei, Victor, por que você largou? Por que você largou o braço do John Jones? Ele me falou, Jaime, eu puxei e senti estalar. E quando eu senti estalar, eu, durante uma fração de segunda, eu tomei um susto. E afrouxei a pegada. Não é que ele foi bonzinho. Não, nem nada, não. Ele tomou um, ele sentiu fazer aquilo. E ele deu uma leve afrouxada. Ele falou, suficiente para o John Jones puxar um centímetro para cima e aguentar. Mas o John Jones depois ficou com um tipo, olha, ele lesionou o otovelo. Quase que o Victor falou. Mas, infelizmente, perdeu essa luta. Depois disso, a luta seguinte foi contra o Luke Rockhold. Eu fui chamado e pude ir. Fiquei cinco semanas com ele, dessa vez na Flórida. O Victor tinha se mudado de Nevada para a Flórida. Na Flórida, ele estava treinando numa academia chamada Black Zillions. Era um grupo muito forte. Capitaneado pelo Henry Hooft, um holandês que acho que é grossíssimo da trocação. Lá treinavam Thiago Silva, Matt Mitrione e Rashad Evans, entre outros profissionais. O nível era altíssimo. E, mais uma vez, eu fui fazer o meu trabalho. E estava esperando ser mal recebido de novo. Uma academia nova, vários profissionais. Mas, dessa vez, não aconteceu. Por dois motivos. Primeiro, eu dei sorte que no primeiro dia que eu fui lá conhecer e treinar, faltou uma pessoa. Quando eles mandaram fazer as duplas, não tinha uma pessoa. Então, o lutador ficou sozinho. O Henry virou para mim muito calmo, com o braço cruzado. Olhou para mim e me pediu. Você pode completar, por favor? Eu tenho certeza que ele era um leve teste. Para ele ver se eu era garganta ou se eu era lutador mesmo. E eu entrei. Fiz o treino de todo. Com toda a disposição que o Karate Shotokan me deu. Com essa coisa de aguentar, de nunca desistir. E isso quem me deu foi o Karate. E eu fiz desse jeito treino e ele adorou. O Karate Shotokan me tratava super bem. Ele ria no final do treino. Ele me ria. Ele gostou muito. E eu não interferia no trabalho dele, nem ele interferia no meu. E eu pude fazer o meu trabalho de novo, igual em 2009. Livre. Estudei o luto do Rockhold à exaustão. Ele era um grande campeão do Strike Force e tinha ido para o UFC. Era um cara alto, rápido e um excelente kickboxer. Ele chutava bem para a cara. Ele pegava todo mundo com o chute dele no rosto. Eu então comecei a treinar o Vitor e especificamente para o Rockhold. Igual eu fiz com o Anderson Silva. Paralelamente a isso, ele fazia os treinos fantásticos do Henry. É um Strike maravilhoso. Estava kickboxer para ele. E os treinos de chão, de Wrestling, Jiu Jitsu. Uma coisa que eu falava exaustivamente para o Vitor era o seguinte. Pé da frente. Nunca puxe o pé da frente para trás antes de atacar. Nunca. Seja o golpe que você for dar, vai chutar. Nunca puxe o pé para trás. Parado também não é bom. É difícil você parar daqui acelerar. Só seu adversário estiver muito perto. Vitor, aí eu comecei a treinar com ele o pé da frente. Coloca lá dentro e sai. Coloca lá dentro e sai. Coloca lá dentro e ataca. Isso eu fazia para tudo. Soco com a mão da frente. Soco com a mão de trás. Giatruc, chute, maigueri. Treinando bastante maigueri. Mauachigeri para caramba. E o chute girar. Não fui eu que ensinei esse chute para ele. Ele já tinha esse chute no repertório dele. O Henry, esse treinador holandês, também estava treinando esse chute com ele. Ele segurava o aparador para maigueri, para maigueri, chute giratório. Então, não foi mérito meu. Mas, se vocês repararem na luta, tem ali um pinguinho do que eu falei para ele. Porque, primeiro, ele chuta e erra. Ele chuta e erra. O Lucro Rockhold faz assim com o rosto e tira fácil o chute. Depois, quem tiver acesso à luta, reparem. Ele coloca o pé lá dentro e sai. Coloca o pé lá dentro e sai. Coloca o pé lá dentro e gira. E nessa ele ganhei a distância necessária para acertar o chute giratório. Nocaute da noite, mais uma vitória para a conta. Eu fiquei super feliz mais uma vez. E tive a certeza que o trabalho estava sendo bem feito. O Vinícius no Brasil e os Estados Unidos fazendo essa ponte para se ensinar um Karate para o Victor. Karate para somar, nunca para substituir. A gente nunca pediu para o Victor não treinar no Wai-Tai para treinar Karate, por exemplo. Não treinar Boxe para treinar Karate. Nunca teve isso. A gente queria que ele continuasse treinando no Wai-Tai, continuasse treinando no Boxe. Mas queria acrescentar o Karate no jogo. E estava dando muito certo. O resto da história eu conto no próximo episódio. PUSS! PARA DA 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 DA